Olá pessoal, estou de volta continuando com o nosso Saltério e agora Salmo 51. Como eu falei, Salmo 51. 51 te lembra alguma coisa? Você pensou em outra coisa da sua vida pregressa, hein? Bom, ainda bem que você está longe desse Salmo 51. Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio a ele depois de ele ter estado com Bate-seba, Bate-seba mãe do Salomão, com quem Davi teve um caso de adultério, uma relação íntima e também mandou matar o marido, o esposo de Bate-seba. Ordenou que ele fosse colocado na frente da batalha, nos pontos mais perigosos e acirrados da batalha para que ele morresse. E Deus não gostou nada do que ele fez, ok? Deus o puniu grandemente, o filho dessa relação, o primeiro filho morreu. E nós vemos aqui, entendemos que o adultério foi tão somente pelo fato de a mulher ser casada e não por Davi ter outras mulheres, porque isso não lhe era vedado, desde que fossem solteiras. Mas como a mulher era casada, foi um caso de adultério. É tanto que depois de viúva lhe foi permitido ficar com ela e o seu próximo filho com ela tornou-se herdeiro do trono por ordem de Deus e por graça de Deus e por permissão de Deus. Então, esse caso de adultério de Davi é tão somente porque a mulher era casada, certo? E não porque ele era casado e tinha outras mulheres e poderia ter outras, porque isso não lhe era vedado, certo? Lhe era permitido. E aí vemos quando a mulher fica viúva, mesmo que ele tenha sido o causador da morte do seu marido, o mentor intelectual, essa mulher não lhe foi vedada e ela passa na frente de todas as outras esposas de Davi, principalmente a primeira, certo? Que é a rainha-mãe, a principal, certo? De cujo ventre deveria sair os herdeiros do trono. Mas veja como a graça de Deus, então, atinge a Davi e atinge a sua mulher. Justamente o seu filho, o seu segundo filho com Davi, é quem se torna o grande rei, que foi abençoado por Deus com grande sabedoria e com grande prosperidade no reino, um unificador, um conquistador, sem batalhas. Salomão conquista sem guerras, certo? Um homem cosmopolita. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. O vídeo, uma história para um outro vídeo. Vamos focar no caso Davi. E após esses acontecimentos nefastos, Davi, então, se humilha perante Deus. E esse é o motivo deste Salmo, o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Diz o grande rei, lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica-me do meu pecado. Lava-me completamente. Lava-me completamente. Isto remete para o ritual de purificação que acontecia entre o povo judeu, principalmente entre os sacerdotes que deveriam se lavar e se purificar antes de exercer as suas tarefas sacerdotais, ministeriais, diante de Deus. Então lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Possivelmente remetendo ao tabernáculo. Remetendo aos rituais de purificação. Isso nós vemos em Êxodo capítulo 12, versículo 22, 23, Levíticos 14 a 7. Onde também se espargia água sobre os leprosos para purificação. No tabernáculo eu seguia essa ordem aqui. O primeiro objeto que se encontrava era o altar. Aqui o altar de bronze e depois a pia. Aqui temos a tenda com a sua divisão, o santuário e o lugar santíssimo. Onde se encontrava a arca. Aqui temos o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso. E dentro do lugar santíssimo, tem aqui uma divisão, encontrava-se a arca. Então era necessário que os sacerdotes se lavassem na pia. Lavassem mãos e pés. Possivelmente, depois de haver feito aqui o sacrifício. Porque a ordem é essa. E para depois ele adentrar no lugar santo e depois no santo dos santos. Acontece que quando ele exercia o sacrifício, suas mãos estavam sujas de sangue. Talvez seja esse o motivo que David diz, purifica-me. Lava-me completamente. Por ter as mãos manchadas de sangue inocente. Porque o animal era inocente, que era morto, sacrificado pelos pecados do povo. E o Urias era inocente quando David projeta a morte dele, tornando-se então o mentor intelectual do crime, da morte. Daquele que era seu amigo, seu companheiro, seu soldado, que lutava por ele. E aí ele diz, lava-me, purifica-me. Essa purificação também remete à purificação dos leprosos em Levíticos, capítulo 14, versículo 4 a 7. Onde se espalha água ou sangue para purificar os leprosos. E assim a gente continua, porque eu conheço as minhas transgressões, ele reconhece o seu erro e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não pode ser considerado um homem de sangue, cuja mão de sangue, talvez não pelos sangue de guerra. Porque soldado que mata em guerra em batalha não é criminoso. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que as mãos de Davi eram manchadas de sangue, até mesmo por causa dos sangues de guerra. Mas possivelmente ele faz essa oração, essa súplica, tendo em mente o caso do marido do esposo de Batsheba. Contra ti somente peguei e fiz o que a teus olhos é mau para que seja justificado. Quando falares e puro, quando julgares, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Este é um dos versos também muito comentado e muitos chegam a dizer que ele diz isso porque ele não era filho do seu pai com a mãe dos seus irmãos, dos seus outros irmãos. Os irmãos eram filhos fora do casamento. Acontece que esse relacionamento não era, nessa época, crime algum, pois os homens poderiam ter várias mulheres e as mulheres que eles tivessem, esses filhos teriam que ser assumidas. Eu acho que aqui ele fala sobre a nossa condição humana, geral, global, certo? De que o a qual todos nós somos filhos do pecado, certo? Essa é a situação aqui, na minha opinião. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós estamos nesta situação, certo? Alguns alegam que Davi era diferente na forma física, nos cabelos, mas quantos casais aí tem filho que muitas vezes nasce, um dos filhos nasce diferente dos irmãos. Isso por causa de algo chamado ancestralidade, certo? Que na ancestralidade bem distante, houve alguém que tinha aquelas características, um tataravô, tataravó e aí por diante. Essa ancestralidade remota. Então, dizer que Davi era filho do pecado por causa disso, porque era diferente, porque ele era diferente, era porque era filho de uma outra mulher, talvez tenha sido e talvez não. Então, por causa dessa coisa chamada da ancestralidade dos gêneros, que retornam depois de várias gerações terem passado, ok? Então, essa questão em pecado, em iniquidade fui formado em pecado e me concebeu a sua mãe, tem a ver com a condição humana, com a condição do ser humano em geral diante de Deus. Todos somos concebidos em pecado, ok? Todos somos concebidos em pecado, após a queda do homem, todos são concebidos em pecado. Também não tem nada a ver no caso de relação sexual ser pecado também, certo? Para não se confundir nessas coisas. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o ensopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Purifica-me com o ensopo. Umas folhas, umas ervas, em que o sacerdote molhava no sangue, umedecia no sangue, ou então em água e espagia sobre o povo nesse ritual de purificação. Espagia também nos objetos sagrados, o ensopo, certo? E Davi também remete ao tabernáculo mais uma vez. Purifica-me com o ensopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Será que temos orado dessa maneira? Será que reconhecemos nossos erros, nossos pecados, nossos atos, vícios e infames diante de Deus e diante dos homens? Essa é a grande questão. Por isso Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu santo espírito. A pior desgraça na vida do homem é ele viver longe do espírito de Deus. Torne-me a dar a alegria da tua salvação e sustente-me com o espírito voluntário. Espírito voluntário, espírito que não precisa ser coagido para fazer o bem, para fazer o que deve ser feito. Espírito voluntário. Não é preciso que se mande, que se ordene, que se obrigue a fazer o que deve ser feito, a fazer o bem a quem de direita. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. É impossível um homem batalhar a vida toda, ser um homem de guerra toda a sua vida e não ter matado alguém inocente. Ok? Isso é impossível. Ele foi um homem de guerra toda a vida e possivelmente matou muitos inocentes que atravessavam o seu caminho. Certo? Dos povos conquistados e vencidos. Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre-se, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, porque te não comprases não tem prazer em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e isso que ele está fazendo aqui. Não adianta estar em iniquidade e oferecer sacrifícios, oferecer holocaustos sem se humilhar e pedir perdão. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Certo? Porque vamos ver no final o que é que ele diz. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. É preciso quebrantar o coração, se humilhar diante de Deus. A abençoação, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. E, novamente, falando sobre o sacrifício, veja o que ele diz que parece contradizer o que ele disse anteriormente. Então, te agradarás de sacrifícios de justiça. E agora, veja, dos holocaustos. Agora é real. Certo? Não apenas uma figuração, algo figurativo. Certo? E das ofertas queimadas. Então, se oferecerão novilhos sobre teu altar. Como no 16, ele diz que Deus não se comprase em sacrifício, senão ele daria. E Deus não se deleita em holocaustos. E no final, 19, ele diz que Deus se agrada. Dos holocaustos, das ofertas queimadas e dos novilhos sobre o altar. É porque, anteriormente, ele está dizendo que Deus não se agrada quando a pessoa está irregular. Quando a pessoa está irregular, está em pecado, está contaminada, está impura, não se humilha, não pede perdão e quer ir direto a Deus sem o coração contrito para oferecer holocaustos e sacrifícios, que era algo comum e vigente na sua época. Então, dessa maneira, Deus realmente não aceita e não se agrada. Então, esse é o Davi segundo o coração de Deus. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tchau, bye.